And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy I'm pretty happy with the Tottenham in the last round And we can surpass the Manchester City and stay in 3rd place I'd like to stay in 3rd place, so we'd be able to win for the Champions So we'll try to put a goal in 3rd place, ok? Well, let's go for the game Contra Crystal Palace I hope we have more luck than the last game We were very bad Not bad, not good We were a normal player We had some chances, we lost some passes If we were to see what we played at the Norwich, it wasn't a good game Well, let's go like Hunter We won't have a narrative of Leifert I always put it in the beginning But only in the most important occasions Because the rest he just repeats It's good to see the next Hunter in the title We need a goal And it's what he does I don't have to think It was Abdul I hope to make a goal, Abdul It's a difficult Let's go 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 For the time I haven't seen Esse London Stadium aqui Legal estar de volta Mas vamos lá, vamos ver se o time agora coopera Coopera enquanto eu estou em campo Mas no último vídeo lá A última partida foi bizarro Lá foi de propósito Para me deixar bem frito mesmo Vamos lá Houston Palace, aniversário mais fraco Dentro de casa Boa bola, boa bola Devolveu o Hunter Já está na área Dentro daquele cruzamento, cruzou, tira a zaga Isso aí, o time começou bem Começou bem, fecha ali Isso, fecha sua marcação Isso, mano, é isso, mano Porra, é só marcar, velho Caraca, o irmão feliz agora Porque eles marcaram certo Porque cruzar não deu Coopera Hunter Ele vem para cima, ele dá mais um corte Olha o chute e dá trabalho e gol Que golaço Gol É do S, Hunter Olha aqui, Hunter Vamos, Hunter E que golaço, mano Que golaço E a torcida grita, Hunter Grita, Hunter 1 a 0 para o West É isso, é isso, mano Você está gritando o nome do Hunter Voltou agora no segundo jogo Consegue marcar o seu gol E é isso, vamos ver Isso agora se encanta Já pediu o Hunter de novo Pediu mal O passo foi ruim, hein? O pedido foi bom, mas o passo foi ruim Esse jogo está me tirando Bom time, é para pegar É para pegar, vamos Sem ficar olhando mais Chega essa porra de ficar olhando, vai Vamos, combate Serve, vai ficar olhando? Boa time, isso aí Já pedi Já pedi, já pedi de qualquer jeito Não consigo dominar Calma, calma Sem desespero Isso aí Sem desespero Que hoje o time está bom, velho Hoje estou confiando, hein? Vambora Tirou, tirou, tirou Tirou bem, tirou bem Cadê? Quem vai passar? Toca aqui no meio Boa Passou de novo Já passei Já passei Calma Segurei Segurei Lateral ali Passou igual um maluco Desenfreado, hein? Agora sim Agora eu pedi Agora eu pedi Tirou bem o Hunter Tirou de mais um Olha o chute Vai para fora a bola Mais um belo chute Da Alex Hunter Que está à vontade, hein? Hoje ele está à vontade E, velho Desviou um zagueiro, hein? Desviou um zagueiro É escanteio Vamos lá Alex Hunter se mexe Alex Hunter se mexe Tem que ficar na frente Não atrás Fominha, hein? Que fominha que você é, cara? Todo time tem um fominha Não é incrível Acabeceou Mas sobrou ali Para o time do Crystal Palace Pegar Vamos pegar, time Não deixa Não deixa É para pegar essa, hein? Deu uma falta ali Até que foi, né? Capitão Rage Fez a falta Tá certo Oito partidas Dois gols Esses números, é claro Contando toda a trajetória Do Hunter No West Belo gol, hein? Belo gol, velho Bem, né? Carreio limpo Olha a pressão Olha a pressão Olha a pressão Como funciona Olha a pressão Como funciona Alex Hunter Ele corta Vai estar bem Esse zagueiro, hein? Esse zagueiro Está bem na fita, hein, velho? Foi o mesmo? Ou esse ia ser do dois Não me lembro Caraca, hein? Batemos uma barreira Duas vezes Pegar Vamos pegar, time Vamos pegar Boa Deixa isso aí, não Raça, caralho Vamos dar raça, mano Os caras jogam Igual as moças, mano Dá raça essa porra Boa Boa, boa, boa Recuperando Vamos embora Vamos embora Isso Boa bola Hunter recebeu Mas está sozinho Espera alguém chegar Passou Passou bem Ih, fez merda, né? Ih, fez merda Segurou demais Sempre tem o lateral Fominha, hein, velho? Não quero Ficar em perseguição Com você, não, maluco Ah, já pediu Hunter Quem passa? Quem passa? Ele está zoado de mandar Para lá também está Toca de boa Isso Pé de volta Vamos armar o jogo agora? Vamos armar o jogo então, ó Assim que arma o jogo, time É assim que arma o jogo Ah Toca bola, mano Caraca Que fominha que esses caras são, velho Os caras são ruins pra caramba Parece que estão com uma bota ortopédica No lugar da chuteira E tão ruins que eles são E mesmo assim Eles não tocam a bola Querem ir pra cima Boa, 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 boa Ah, eu tinha pedido antes Ah, que passe de bosta Ah, eu pedi o passe ali no pé do Do zagueiro adversário Foi lá mesmo que eu pedi o passe Passa, passa mais rápido Isso, mano Corre Esse lateral está meio idiota, velho Salame, mano Ai, dá muita raiva jogar, velho Com esse time, mano Todos os times, eu acho Tá no modo lenda Tá no último modo E mesmo assim O time é ruim pra caramba Eu não sei o que os caras do FIFA pensaram Ah, vamos colocar então O time do jogador, né Com o jogador No modo história Ele será o time armador Mesmo colocando no lenda O outro time não Será o time normal É isso que parece, né Tá um time no lenda Que é o deles E o nosso time no armador, sei lá Pois, ó Esse tempo que eu tô falando Os caras estão tocando bola Os caras estão tocando bola Eu quase que travo aqui agora Ó, tocando bola De boa Inclusão de boa Tirou de boa lá pros canteiros Sozinho O Televisão artificial não vê isso Da que está sozinha É foda Você fala que eu reclamo Mas eu duvido que não tem Nenhum youtuber reclamando disso É muito bizarro de ruim isso É muito bizarro Tira toda a animação, velho De você jogar às vezes Um time horrível desse O que foi? Foi falta? Bem, foi falta É, é verdade Deu uma cotovelada No olho direito do cara Tirar Vamos tirar, time Vamos tirar Boa Ah, eu pedi a bola Pra dar um bicão pra frente mesmo Melhor ficar lá atrás Tocando bola Pegar Vamos pegar Boa Isso, isso Dá um bicão pro lado É melhor É melhor Vai por mim Tirou 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 Boa Tirou parcialmente Tirou parcialmente Pegar Dá o bote Dá o bote Olha esse passe Olha esse passe Mano Caralho Velho Porra time Os caras não jogam Mano Os caras não marcam Eles ficam olhando Olhando o time jogar E tomam o gol Porra Tô puto já Na moral Tô bem puto Tomar um gol Desse no Crystal Palace Olha Ó Tanto tempo o cara ficou ali Tocou de boa Sozinho Livre Pra ajudar a fazer o gol E antes disso Estava o que? Ficamos uns 3, 5 minutos Quase Tocando bola Os caras E eu falando aqui Beleza Beleza Caraca É bem suado isso Viu mano É foda decidir o jogo O time levando um gol besta Se você errar o passe O cara é muito alto ali Eu vacilei Pegar Vamos pegar Vamos pegar Boa Por que eu não jogo Igual os caras jogam Né velho Os dois são computador Só que um tem inteligência Outro não A diferença é essa Somente essa Passa 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 Boa Hunter pediu de volta Ele já cortou Vem pra cima Podia ter tocado Chutou O rebote Gol É do West Ham É do West Ham Um para o Crystal Palace Vamos Hunter Vamos Hunter Isso aí mano Caraca time Porra Vamos marcar agora Vamos marcar Até eu vou marcar Vou correr aqui Se não Dependendo do time Já tinha que ter dado No meio Já Boa Já toca aqui Isso Já toca aqui Já passa Isso Toca de volta Toca de volta Isso Vamos no dois Um dois legal Um dois legal Não Não Tem que saber a hora de parar Tem que saber a hora de parar Você não soube Final de primeiro tempo Dois para o West Ham Dois gols do Hunter E um para o Crystal Palace Eita velho Querendo botar aí uma água No chope do Hunter Por enquanto aí Quatro finalizações Dois gols Chupa o Walker Aonde você estiver Beleza Bora lá para o segundo tempo Entrou aí o Lanzini E saiu o Bernard Vamos lá Vamos lá para o segundo tempo Ele está fazendo um hat trick Quem sabe Olha o Hunter Olha o Hunter Já recuperou Já recuperou Ele segurou Não tem ninguém lá na frente Estou valorizando a bola Ou jogo maldito Tem ninguém na frente Então toca a bola Isso Passou do lado Olha o chute Bem na defesa Do goleiro do Crystal Palace E vem para cima Já o West Ham Quer mais um Tira a zaga Olha o rebote Cabeça de qualquer jeito Hunter está na área Hunter pediu Ninguém passa a bola Olha o Hunter Olha o chute Para fora Mas desviou Teve desvio Finalização ruim Esse jogo é um maldito Porque o chute Em cima do zagueiro Essa porra fala Que foi finalização ruim Estava me tirando Nem jogo Ficando bem puto com você Vamos Olha o cruzamento Quem sobe Quem sobe Hunter pediu De bicicleta E assim o golaço É o gol Gol Lanzini Do West Ham Faz 3 a 1 O West Ham E se sai Porque eu sei Porque eu sei Que vocês Tem muito mais a mostrar Por isso que eu corro Por isso que eu reclamo Tanto aqui Vamos lá Isso aí 3 a 1 E o time quer mais Alex Hunter Ele já vai para cima Ele já tenta Já apertei Botou errado E quebraram ele Deram em cima do Hunter Levanta 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 Está bem Levanta Você está ruim Vai embora Funciona Olha lá Pedir Pedir Boa bola Hunter recuperou Recuperou do próprio companheiro Tocou do lado Pediu de volta Tentou cortar Nossa Tentei passar no meio de 2 E se eu passo Eu ia direto para o gol E seria um gol épico Ia ser um golaço Hunter pediu Já passou Que belo passo do Hunter Ele já está na área Está esperando Se tiver um corte para trás Tem ele Tem o Hunter Ele segura Não tem com quem jogar Ele vai virar o jogo Vai virar o jogo Cruzamento Tira de lá Zaga Boa É isso aí Vou pressionar Aí não Aí não Aí Zoou Aí zoou a parada Olha o contra-ataque Tem que recuperar a gola A gola Virei o Cebolinha Tem que recuperar Vamos embora Quem perdeu a bola Recupera Não deixa Não deixa Não deixa Está no meio Aí não Porque aí é perigoso Vamos 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 Pegar Pressiona Faltou aquele bote Está faltando aquele bote Se der o bote Pega Vai por mim Olha isso Olha isso Não deixa cruzar Não deixa cruzar Está de brincadeira Só pode estar de brincadeira Esse time Caraca É o Ibis Essa porra Caraca Que time ruim De merda Os caras Ficam tocando Um tempão Um tempão E o time não faz nada Deixa ficar a tocar Que bizarro Viu velho Para irmos bem Aqui nesse modo História Eu já saquei O que é Temos que marcar Sete gols Por partida Pois o time Vai tomar seis Então Temos que marcar Sempre dois Um gol de inferência É perigoso Marcar sempre dois gols de inferência Vai ficar tranquilo Senão o time vai Uma hora ou outra Vai tomar Virada de jogo Boa Vamos para cima O time no ataque Está bem até Mas na defesa Viaca Viu O Hunter Pediu Chegou o cabeceão de trás Bem Isso aí Escanteio Tem que ficar na frente Tem que ficar na frente Nossa que bola essa Que bola foi essa Não entendi nada Não entendi nada Agora Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar O Hunter Olha o Hunter Olha o Hunter Olha o Hunter Ele vai para cima Ah Tinha um monte de jogadores Amarelo ali Vamos dar o carrinho Alguém O carrinho Boa Esperamos Olha o Hunter Olha o Hunter Ah Eu tinha apertado já É que ele passou a bola Sem eu pedir Então quando eu fui pedir Ele já tinha passado Aí não tem como anular Boa Ah time Vamos ajudar Pegou Aí é nóis Aí é nóis Não vai tomar mais um gol Senão vocês vão ver um cara Bem puto Vocês não viram nada Até agora Se tomar mais um gol Vocês vão ver um cara Bem puto na cara Ah Toca a bola Maldito Forminha de merda Não 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 Tem que tirar Tem que tirar Tem que tirar Ah Que falta besta Mano Nunca dá o bote Quando não é para dar o bote Ele dá o bote Dá o bote errado E faz uma falta perigosa Agora ferrou Agora ferrou Entrou esse saco Esse saco Faz gol Vou jogar de cuzão Tô nem aí Tô nem aí Mas jogou do jeito Do jeito Que perigo Que perigo O goleiro caiu Em cima da gente Ali Se liga no goleiro Se liga no goleiro Caraca Maluco Choque de cabeças Ali Bora Já vim pedir a bola Aqui atrás Estou desesperado Não 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 Sala de brincadeira Até sem querer Vocês atrapalham É para pegar É para pegar Boa goleiro Isso É isso Boa Alex Hunter Só deu aquela casquera Aquela cascola Tocou Tocou Boa bola Será que é o risco daqui? Será que é o risco daqui? Ô louco Ó o Hunter Ó o Hunter Que bela bola É para chutar É para fazer É para fazer É uma defesa do goleiro Foi uma bela jogada Ali do Hunter Né mano Fez o que quis ali Viu o companheiro entrando Finalização não foi tão boa Mas valeu né Valeu pela chance Vamos lá de novo Ensaiada hein Nossa Escanteio Escanteio Ensaiada de novo Vai Ensaiadinha aqui ó Agora vai ensaiada hein Ah A minha ideia é tocar Não Não O juiz não deu o tiro de meta Eu tinha achado Eu tinha quase certeza Que tinha sido escanteio Mas Beleza Porque a minha jogadinha É dar só uma casquinha para trás Para aparecer algum zagueiro Algum zagueiro Atacante Alguém do nosso time Boa Hunter Boa Hunter Ah Tentei o corte Não vi que estava voltando o outro ali Vai 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 Dá no meio Dá no meio Dá no meio Se for para quebrar Quebrar aqui ó Estou correndo igual um louco Agora velho 80 minutos de jogo Eu quero esse resultado Pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Boa Hunter Boa Hunter Não tem quem jogar Só segura a bola Isso Isso Perfeito Mano É nóis É nóis É nóis É nóis Nossa não saiu essa bola Só aí Hunter Pressionou até atrás Ativeu a beia zaga Olha que passe bom que deu Que passe bom que deu Bela bola do Hunter Hunter já apareceu na área Cadê aquele cruzamento? Cruzamento Vem mas vem o mal Olha o Hunter Recebeu Tá na área Pode virar Pode chutar Olha o chute Banda defesa do goleiro Olha o rebote Sai para pegar o goleiro de uma vez Pressãozinha aqui do West É no finalzinho do jogo Tentando segurar a bola No campo de ataque Mas lá vem o Cristal Palace Olha o perigo Não pode deixar Eu estou voltando igual um louco Eu estou voltando igual um louco Mano É nóis 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 Bom, vambora, vambora Bola lá no ataque, velho No campo de ataque Isso aí Vai segurar a bola aqui, né? Boa Ah, que passo horrível Eu não pedi o passo naquele momento Isso, isso, isso É, falta Falta nóis, né? Boa Falta pra nóis Boa Ó, com o B Com o B, com o B mesmo Tudo bem não Com o Aker Só segurando Ele espera o jogo terminar Ele sabe segurar a bola Vai pro lado Vai pro outro Vira o jogo Virou bem Virou bem Bela bola Bela bola Que belo passe Olha o chute Pra fora Que belo triangulamento Ali, velho Triangulamento não Triangulação ali Do time do West Ham E quase Quase Saiu o gol Quantos minutos? Quantos minutos? Bom, estamos nos acréscimos Do Juiz Juiz gosta de terminar o jogo assim, hein? Quando a bola vem pro alto No meio do campo Temos mais uma chance Que o Hunter Temos mais uma chance Lá vem o Hunter Ele vem segurando a bola Ele vem segurando a bola Claramente Tranquilo E vem pra cima Mas não deu muito certo Mas é só pra segurar a bola Lá mesmo no fundo Ia ter segurado melhor, né? Mas tá aí, então Final de jogo Vitória meio que sofrida Aqui do West Ham Dentro de casa 3x2 Contra o Crystal Palace E vendeu caro aí, né, mano? Vendeu bem caro A vitória Tá aí Sete finalizadores do Hunter Dois gols Voltou agora o segundo jogo, né? Comendo a bola o Hunter Só é, mano É isso, só é Bora lá avançar Man in the match today Tell me Were you expecting the award After your performance? Claro, né, mulher? Se deram os dois gols, pô I think I deserve it, really You got it every day And you try your best And sometimes It just all clicks Like it did today You were able to make a difference Today, Alex Tell us about your goal I got to say I'm alongside Some of the best talent In the Premier League I'm just Doing my bit out there It's a lot of fun Playing on the same team As these lads Your squad manages to bring An important win today A word on clinching the victory As perguntas são sempre as mesmas Não é, velho Fiquei meio decepcionado com isso I've been working pretty hard In training And trying to keep focused On my job during the games I feel it's been paying off I did what I needed to do out there And helped us pick up the win Thank you, Alex Thank you Beleza, mano Eu achei bem repetidas as perguntas Poderia ter uma avaliação maior, talvez Marcamos dois gols Poderia ter uma pergunta diferente Não sei se marcaram os três gols Que eu acho, Tric Não sei se ela perguntaria sobre isso Pois isso é uma coisa bem rara, né Bem difícil de acontecer Então não sei Se teremos essas coisas ou não Estouramos ali nos titulares de novo 173 mil fãs Estamos quase chegando Em 200 mil, mano Quero meu patrocínio, velho Bora avançar 71 será? Bom, não mostrou ali Não sei se tinha completado ou não Bora avançar Beleza, de volta aqui Para o nosso humilde apartamento E bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui E amanhã, né Continuamos aí com mais um vídeo E vocês falaram que eu estou cortando os treinamentos Eu não estou cortando, tá Desde o vídeo de ontem Para o vídeo de hoje Não tivemos nenhum treinamento E não sei se teremos Vamos avançar Vamos ver o que vai rolar Que da hora, mano Tirando nossa foto Para o jogo, né Para o jogo do FIFA Bem da hora Eu não vi muito bem Quais os nossos atributos Quais eram Eu acho que deve ser o mesmo, né As mesmas qualidades Que temos aqui O mesmo overall daqui Bem da hora Eu cliquei em avançar Para ver se ia ter algum treinamento De fato, tem, né O próximo vídeo Vamos começar com o treinamento E achei da hora, velho Achei bem legal Ó, você jogou demais Ah, tá Entendi É, isso daí Na verdade Não foi para o jogo FIFA, né Foi porque entramos aí Na seleção da semana Do FIFA, né Do Fute FIFA Então por isso Que tiramos aquela foto lá Pela primeira vez Eu acho Na Premier League, né Somos eleitos aí O melhor do em campo Então entramos na seleção E eu achei bem da hora Bem da hora mesmo Bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê o like O favorito do vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não ser inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais